4, 5, 6, 7, 8, pra vereador é Valdir da Neuzinha, com ele eu vou 4, 5, 6, 7, 8, pra vereador é Valdir da Neuzinha, com ele eu vou Chegou a hora de olhar para o nosso futuro e caminhar pra frente É o nosso ideal, Valdir é da nossa comunidade É pessoa direita, vem com Neuzinha pra prefeita 4, 5, 6, 7, 8, pra vereador é Valdir da Neuzinha, com ele eu vou 4, 5, 6, 7, 8, pra vereador é Valdir da Neuzinha, com ele eu vou 4, 5, 6, 7, 8, pra vereador Valdir, 4, 5, 6, 7, 8, e Neuzinha 45, nossa prefeita 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 17, 12, 14, 15, Tchau, tchau.